Alô, Ana Cachena! Sucesso! Busca a linda! Alisson Cedês, um foral de Cedinho! Segura as psicólogas e a cachaça! A pressão tá pesada! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço O dia inteiro de pijama Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Alisson Cedez, o moral de ser gênero Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Nem eu sei quantas vezes o meu dedo foi do enviar E eu desviei Somando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar O relar eu descrevo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar O relar eu descrevo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe E eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Somando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar O relar eu descrevo É que às vezes a vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar O relar eu descrevo É que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdendo Aí quem diz que eu envio Repertório pra tomar que a chance Tá vando ao vivo Alisson Cedês Um moral de seu chão Se não tarde Isso vem acontecer Isso vem acontecer Acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê-ru Esse aqui é meu acerto Oiê-ru Agora acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oiê-ru Esse aqui é meu acerto Ôê-ru Agora acertei em cheio Ôê-ru Ôê-ru Oê-ru Esse aqui é meu acerto Ôê-ru Foi erro, agora acertei, Senhor Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Foi erro Vem que vem descendo e representando minha terra Seria a terra da vaquejada O nome do carvalho é fabuloso Dona montaria tem ele, é jovem jovem vaqueiro 5 da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Eu só queria um copo, um gelo com um negocinho dentro Que o vaqueiro tá sofrendo, rapaz Chora, 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 chora Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Segunda manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando o ar, é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Oh, vaqueiro, pra sorprender, senhor Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Arranca também manda banho, meu vaqueiro Abração mundial Toque 10 Em nome da mídia, sou a loja do povo Carreta, 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 Carreta O Corão de Sergipe Fui buscar carinho, onde nunca teve Fui buscar o amor, e com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o tempo e eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda a localização Porque eu tô indo aí Fica motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Porra que o céu matou minha cara de palhaço Falou eu também, por ser te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda a localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Pra porra com o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo E eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Da porra com o céu matou minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim E eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí Ela começa, ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não culpa, se é amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é pensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta A briga do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transe, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, ela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, ela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Alisson Cedês Um moral de certinho Oferecimento, parede da fábrica Em nome da MP Produções Alô, meu empresário, Mário Paim Alô, Mizinho, Rodrigo Produções Simbora, Médio Nilson Abraço Vejo os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tem o pé Que me acalma, meu desejo Que me leva Até o céu O real Bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Veste os olhos Não tiro a roupa Só sua boca Tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real Bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Sem você não vivo Muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errado Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só, que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Pode brigar só, que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo E olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o mar A gente junta é bem melhor Pode brigar só Nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só, que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Sem você não vivo Pode brigar só, que eu choro por dentro Mas eu não repito Sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta é bem melhor Pode brigar só Não vamos ser como a lua e o sol Não vamos ser como a lua e o sol Não vamos ser como a lua e o sol Sucesso pra tocar no coração Romano e Raqueiro Alisson Cedes Um moral de Sergipe Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão Covarde Me der motivos pra ficar Antes que Seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão Covarde Me der motivos pra ficar Antes que Seja tarde O que Prometer O que me iludeu O que me iludeu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Só brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Você me usou Só brincou Me dê motivos Me dê motivos Pra ficar Antes que Seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão Covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que Seja tarde Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei Quando você Diz Que me quer Meu coração Chora de dúvidas Se realmente Quer Por que Não fica Comigo Dói no coração É saber Que tem Outra Alguém Com você Ganhando Seus abraços E seus beijos Quem ama Quer estar Sempre perto Quem ama Faz de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem Pro meu coração Que já se entregou Por inteiro O único momento De amor Que no meu pensamento Ficou Será que no momento Sente o mesmo Quem ama Quer estar Sempre perto Quem ama Faz de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que Cuidou tão bem De mim Me seduziu Me fez Me fez Diz que me quer Mas comigo Não ficou Se era pra ser assim Então por que Cuidou tão bem De mim Me seduziu Me fez Me fez Diz que me quer Mas comigo Não ficou Não amou para mim Que não Você estava mentindo Diga louco Que não me amou Que não gostou De mim Não sente amor Por mim Quais as armas Que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere Me fere e me risca de amor Hoje Eu quero imenso Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Alô RG Paletão Carreta RG Paletão Vigoreto com o Maru E Everton Alô Everton Tamo junto Alô Alisson Cedez O moral de Sergipe Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso E ninguém me contou E eu me enrolei até o horror Só vou descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar No carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no gosto Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Gostei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Sabe quando a gente terminar um relacionamento Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moer Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Não foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Não foi falta de maturidade Para que é pra te buscar Que ainda não é tarde Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Não foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Não foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde Há momentos da vida A gente deixa o orgulho falar mais forte Paga onde durão Sem saber que não é tarde Sem saber que mais tarde Quem paga é o coração Escuta aí, ó Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro teto Nem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois toca do gado E a filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o autônomo e você na verde Sua camisa diz a minha caminhonete Meus amigos perguntam o que fiz, se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois toca do gado E a filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ia, 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 ia Música Ei brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother, que cara de pau essa sua Mal conhece a mina e já tá pedindo fotos íntimas Essa aí você não engana, ela é moça de família Ela não quer aventura, ela quer um amor pra toda vida Ela não é mulher de esquema, respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Ela não é mulher de esquema, respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama, ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer casar Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer casar Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer casar Ela não quer casar Tchau! Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Esse canal tem tudo a ver com você É o melhor e doa em quem doer De Aracaju pra o mundo inteiro escutar E nossa sede agora é imprópria Vai tocar teu coração, boa música e formação Se inscreva e comece a comentar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu gostei Pra que o nosso canal venha a melhorar Dê seu like de uma vez, deixa aqui o seu like E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti